Ministra Aniele Franco relatou o assédio de Silvio Almeida, integrante do governo Lula. Essa parte é importante, gente. Ela optou pelo silêncio público pra não prejudicar o governo. Mexeu com uma, mexeu com todas. Ninguém me cala. Não sei o quê. Cadê o feminismo nessa hora? Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Faça um tal do triple C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vamos lá. Vamos falar do assunto do dia, né? Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é acusado de assediar mulheres. Entre elas, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Quem assediou Aniele Franco? Essa é a pergunta que fica no ar, né? Quem matou Marielle? A esquerda não pergunta mais. Mas deveríamos perguntar quem mandou matar Bolsonaro seis anos atrás. É ou não é? Isso a esquerda tampouco tem interesse em saber. Primeira coisa que veio à mente quando a gente lê uma notícia dessas, e foi o meu caso, é lembrar de quem é a Aniele. E falar, olha, não cabe a mim ficar emitindo julgamentos estéticos. Ninguém merece sofrer abuso. Aquela fala do Bolsonaro brincando que deu processo e tudo, né? Que era Maria do Rosário, na época não merecia ser estuprada. É óbvio que ele estava querendo dizer no sentido de que, pô, não tem qualidade nem para um cara que quer obter algo na marra. Mas, propaganda agora, saindo do assunto Silvio Almeida, depois a gente volta, é porque esse é um filme infantil legal, né? Como assediar seu dragão? Então não tem nada a ver com o assunto do Silvio Almeida. Entrou aqui uma propaganda rapidinha que eu tinha que fazer só do estúdio, que mandou, né? Fazer essa propaganda, pagou muito bem para eu fazer essa propaganda de um filme legal que eu vou ver hoje à noite com o meu filho. Quem? Como é que é? Como assediar seu dragão? Agora, voltando ao assunto, Aniele Franco. Ministra Aniele Franco relatou o assédio de Silvio Almeida, integrante do governo Lula. Essa parte é importante, gente. Ela optou pelo silêncio público para não prejudicar o governo. Mexeu com uma, mexeu com todas. Ninguém me cala. Não sei o quê. Cadê o feminismo nessa hora? Ah, vamos ficar calado aqui porque tem um cálculo político, vamos ajudar o companheiro. Eu escrevi para a Gazeta do Povo minha coluna de hoje sobre esse assunto. Já está tudo lá, não vou me alongar muito. Mas o que esse caso está mostrando, uma vez mais, é o grau de hipocrisia da esquerda e desses movimentos de minorias. Eu escrevi isso na Gazeta e teve gente que falou assim, Rodrigo, parece que você ainda não entendeu. Você fica sempre apontando a hipocrisia da esquerda e parece que você não entendeu que para a esquerda a hipocrisia é um método. É óbvio que eu entendi. A gente tem que apontar o tempo inteiro porque vai que pega um desavisado ou outro e fala, É, realmente, eles são muito caras de pau. Eles não têm coerência. É, realmente, o esquerdismo é um truque de oportunistas. É um golpe barato de estelionatários. Puxa vida. Aí o cara acorda. É óbvio que eu sei que eles são hipócritas porque a esquerda depende da hipocrisia. É o instrumento de trabalho da esquerda. É o modus operandi da esquerda. Eu sei disso, mas isso não vai me impedir de ficar denunciando o tempo inteiro como eu fiz no Esquerda Caviar, meu best-seller. Então, repetindo uma vez mais, movimento feminista não tem nada a ver com mulher. Eu provo. Eu provo. Margaret Thatcher, existe mulher mais empoderada na história? Não. Era conservadora, cristã e cagava na cabeça das feministas. O movimento feminista odeia Thatcher. Quando a mulher do ex-mulher do Freixo denunciou a agressão, o que fizeram as feministas? Sumiram. O Lulinha. Sumiram. Aí vem o Brett Kavanaugh, indicado para a Suprema Corte Americana pelo Trump. Surge uma mulher 30 anos atrás, dizendo que na faculdade, 30 anos atrás, ele abusou dela. Tem testemunha? Não. Tem alguma prova? Não. Prestou queixa na época? Não. Tem o quê? Nada. Estou dizendo 30 anos depois, porque, coincidentemente, ele foi indicado para a Suprema Corte pelo Trump. A Kamala Harris, como senadora pela Califórnia, encarou aquilo como verdade. Estava diante de um predador sexual. Então, meus amigos, vamos dizer o óbvio sobre esse assunto. Mulheres também mentem. Movimentos de minoria não têm nada a ver com minoria. Todo mundo merece o devido processo legal ser considerado inocente até que se prove o contrário ou, dentro do devido processo legal, as evidências fortes convençam um júri de que a pessoa é culpada. Mulheres também mentem e dane-se se a pessoa acusada ou assediada é negra, branca, amarela, azul, marrom ou vermelha. Igualdade de todos perante a lei. E esse é o processo devido nas civilizações avançadas ocidentais. É o pilar da justiça no ocidente. Ponto. Não é tão mais fácil adotar essa visão de mundo. É a visão liberal clássica. Agora, vai falar isso para um esquerdista. Ele não liga para isso. Por quê? Porque ele precisa encaixar naquela narrativa pré-definida, pré-moldada. Quem é o agressor? É negro. Então, abafa. Quem é a pessoa vítima? É mulher. Opa, então dá para explorar. Se fosse um homem branco, aí cristão, dane-se. Inverte a narrativa. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, para cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo. MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Então, tudo é uma tremenda hipocrisia quando o assunto é esquerda e movimentos de minorias. Dito isso, parece ter várias evidências. 14 pessoas se manifestaram. Agora veio à tona uma professora que gravou um vídeo. Parece realmente que o cara era abusador. Dane-se se ele é homem, negro, esquerdista, lulista. Agora, que via de regra nunca falha, nunca falha. Essa é a turma que fala em defesa das minorias, dos direitos humanos. E aí você fala assim, mas tem gente presa política no Brasil. Não, mas é de direita. Então você não é ministro dos direitos humanos. É ministro dos direitos dos manos. Você está preocupado, Silvio Almeida, com os venezuelanos vítimas de uma ditadura opressora que já matou mais de 24 pessoas? Não. Porque você é um marxista. Vale dizer o óbvio aqui. O Silvio Almeida já tinha que ter caído há muito tempo. Porque ele não vale nada e porque ele é um radical marxista que coloca ao lado do desfilezinho do carro de som dele criminosos. E vamos um pouquinho além. Esse ministério dele não devia existir. É um ministério ridículo. O ministério dos direitos humanos. Assim como o Ministério da Igualdade Racial. Ambos deviam ser lacrados. E a justiça cega vai observar o crime e punir de acordo, independentemente de raça, sexo, gênero, classe, o mundo liberal. O mundo liberal muito mais justo. Mas é óbvio que ele ia puxar a cartada racial da cartola. De acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha para afetar a minha imagem enquanto homem negro em posição de destaque. e já fez o alerta que pode cair atirando. Gravou num vídeo dizendo eu vou ficar no ministério. Eu sou um homem preto e vou ficar como um homem branco ficaria. O Lula parece que já tomou a decisão de afastá-lo. A Jan já deu o veredito. E vale mais do que qualquer júri ou justiça para o Lula. Porque ela postou uma foto dando um beijo na cabeça do dragão, digo da Aniele, desculpa. E é óbvio que o cálculo vai ser o que pode ser oferecido ao sujeito para cair com alguma dignidade, não ser totalmente rifado perante a praça pública para que ele não fique denunciando os companheiros. Já eu estou na torcida pelas denúncias. Vai lá, taradão. Taradão lulista. Denuncia. Ou vai deixar barato para o homem branco ladrão que voltou à cena do crime, como diria Alckmin. Seu chefe é um homem branco. Você vai deixar barato? Vai aceitar esse papel humilhante? Quero crer que você é mais do que isso para os movimentos raciais. Que você vai denunciar esse homem branco, cruel, que vai te botar no olho da rua. Sobre elas, né? As feministas. Mexeu com uma, mexeu com todas. A menos que sejam com 14 ligadas a um abusador de esquerda. Aí tem que ficar em silêncio até o Lula soar o apito. E gado somos nós, né? Quando o Lula tocar o berrante, elas podem sair da toca. Até lá elas estão esperando para ver qual é a ordem. E nunca falha, né? O Felipe Neto, cujo Fiofó não passa nem Wi-Fi por conta da prisão da Deolane, que já foi solta porque Brasil é Brasil e vamos falar disso agora. Com o Felipe Neto e Manuela Dávila, grupo cria, governo cria grupo para combater discurso de ódio. Grupo deverá assessorar quem? Quem? Dole uma, dole duas? Mas o ministro Silvio Almeida nas questões associadas ao discurso de ódio. O amor venceu. E o amor significa, algumas vezes, para a esquerda lulista, pelo menos, uma mão entre as pernas no meio de uma reunião de trabalho. Why not? Perguntaria o ministro esquerdista. Não é mesmo? Bom, como é que as jornalistas analisam o caso, na CNN Brasil, uma mulher mostrou. É com um eterno duplo padrão dessa militância constrangedora que embarca nessa política identitária patética de que eu sou branca, eu não posso falar do homem negro. Patético. A tamanha profundidade sobre racismo estrutural. profundidade sobre esse olhar doentio que nós, brancos, temos sobre os negros. O quanto nós, brancos, inferiorizamos, excluímos, ferimos, matamos. E a notícia de um ministro de Estado preto denunciado por outra ministra de Estado preta. Todo mundo tem o direito de defender-se e a nossa maturidade e seriedade jornalística nos obriga a ressaltar isso, inclusive trazer a defesa do ministro. É que nós estamos falando de uma das pessoas mais preparadas no Brasil para falar sobre direitos humanos. Formado em filosofia, bacharel em direito, mestrado em direito econômico, doutor, pós-doutor, escreveu uma infinidade de artigos. Bom, é autor de quase dez livros, alguns que você nem encontra na livraria, porque estão todos esgotados. Tamanha a qualidade. Vamos lá. Dane-se os livros dele e são péssimos e tudo marxismo, barato, filosofia de butiquim. Segundo lugar, o que isso tem a ver com o crime que ele teria cometido? Terceiro lugar, a mulher que denunciou é negra. Em quarto lugar, fale por você com seu CPF, seu nome, como indivíduo, que você precisa aprender com uma figura abjeta como esse Silvio Almeida, como os negros devem ser tratados e como os brancos são cruéis. Fale por você, ninguém te deu procuração, sua besta. Soa. Ninguém te deu procuração. Que narrativa ridícula e criminosa e ofensiva é essa de que branco precisa se imolar em praça pública porque mata negros. Aliás, quinto ponto, a estatística mostra que a imensa maioria dos assassinatos cometidos contra negros são cometidos por negros. mas isso dá curto-circuito, tilt, bug na cabeça de uma besta quadrada como essa mulher da CNR. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é cá entre nós o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui. Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locos, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão e se possível considere se tornar um membro apoiador, você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos como toda segunda-feira tivemos ontem já, conversa de boteco e quarta-feira temos o Cigar Bar em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores, então vá lá no rodrigoconstantino.locos.com inscreva-se é gratuito e se possível torne-se um membro apoiador. Não perca mais tempo, acesse mylibert.bet vou repetir mylibert.bet pelo QR Code que está aí na sua tela é o caminho mais fácil, cadastre-se, garanta seu bônus de até 500 reais pelo primeiro depósito é só apontar o celular pelo QR Code e o passo a passo aparece é muito simples a sua experiência com apostas esportivas nunca mais vai ser a mesma então eu vou reforçar é de novo porque o QR Code é o caminho mais simples abra sua conta e bora pra cima e mais importante na mylibert o saque depois é rápido via Pix a diversão é garantida é Brasil é jogo é mais fácil é pé quente é ponta firme na mylibert você aposta e se diverte com segurança e se derrubou e se derrubou